Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira, este nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz, agradecendo o carinho e audiência de todos vocês E hoje é sexta-feira e sexta-feira é o dia do cantinho do Tonico e Tinoco com Zeca Pérez contando um pouquinho da história da mais famosa dupla sertaneja de todos os tempos a dupla Coração do Brasil Tonico e Tinoco, é com você Zeca Pérez Ô gente amiga, é um prazer estar aqui, quem está falando é o Zeca Pérez do Tonico e Tinoco Passando aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, no cantinho do Tonico e Tinoco, aqui na Hora da Saudade com a Sandra Cristina Peripato, ela que tem o seu Recanto Caipira também, já há muitos anos como a maior biblioteca virtual da música raiz, agora dispõe também o Recanto Caipira aqui no nosso querido YouTube e nos dá essa chance de estar aqui todas as semanas falando um pouquinho, um pouquinho, né contra as gotas da história do Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil e dia 2, né, foi dia de Finados e o Tonico e Tinoco tem uma música que chama Finados que é de autoria de alguém muito conhecido um dos autores é o nosso eterno Benedito Silvio pra você que não consegue lembrar quem é se eu falar que ele é um dos autores também da Bote Azul você vai saber logo de quem eu estou falando mas hoje eu queria começar pelo fim, né essa música que o Tonico e Tinoco gravou nos anos 60 e o Benedito Seviero, o sonho dele na época é ela gravar com o Tonico e Tinoco mas quando ele ia lá no café dos artistas levava as suas composições o Tonico olhava e falava não, mas isso aqui já tem com esse tema já tem essa música, essa letra igual a que nós gravamos e lá até o nome das músicas que eram iguais a que estavam escritas ali mas daí, de repente, um dia o Seviero levou essa letra e o Tonico, que ele que era o que preparava o repertório na época topou então a gravar essa música agora eu queria contar um pouquinho e até fazer uma homenagem ao nosso Benedito Seviero eu o conheci ainda pequeno, né ele estava sempre no café dos artistas depois foi crescendo também trabalhei como divulgador produção de rádio, televisão e o Benedito sempre foi uma pessoa muito presente em todos os lugares nas editoras a gente se encontrava na CICAM que era a entidade que pagava os artistas também, né então sempre encontrava o Benedito e o Benedito uma figura ímpar sempre com um terninho sem gravata chapeuzinho e andava ligeirinho, né e sempre com uma boa prosa eu nunca vi o Benedito numa roda de amigos falando mal de alguém nunca, nunca sempre as conversas deles elas sempre de recordação por exemplo, ele contou ele já deve ter contado e você deve conhecer que a música Boate Azul ele escreveu nos comecinhos dos anos 60 mas aí o pessoal naquela época achou a música boa gravou teve uma gravação também na concessionária e foi com Joaquim Manuel que fez todo aquele sucesso que todo mundo conhece a Boate Azul toca em tudo que é que é churrasco de família ainda hoje nas emissoras de rádio e televisão é uma música muito executada e se não me engano foi em 2012 2013 2014 para aguardar data é só complicado a Secretaria da Cultura de Guarulhos fez uma homenagem ao Benedito Soviero num teatro se não me engano a a a a Marlene não a Yara Fortuna estava o 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 lembra de essa homenagem que é uma homenagem injusta ao grande compositor que não só Boate Azul tem infinitos sucessos aí que marcaram a nossa música sertaneja a música raiz também é só você pegar aí colocar no Recanto Caipira vê lá as composições do Benedito Guarabosa que você do Benedito se vieram você vai ver quantos e quantos sucessos que você conhece e você nem sabe né mas seguindo aí essa história é essa homenagem então o Tony Tinoco resolveu gravar a música Finados né que faz é faz homenagem a esse dia é que passamos aí que foi o dia 2 é de novembro e eu não sei se se vocês conhecem mas é só procurar eu acho que a Sandra até já tem publicado essa música mas é uma música que saiu por volta de 62 63 num LP não sei se é do Tony Tinoco alguma coisa assim que saiu essa letra né mas aí além da da música Finados né o Tony Tinoco ainda alguns anos antes aí ele gravou uma música chamada Camisa Preta que fala justamente do luto né de um filho que ele veste aquela camisa preta durante todos os anos em que ele perdeu a sua mãe e quantas e quantas histórias né o Tony Tinoco não se reporta a morte né a passagem como é o caso também da música Cabelo de Trance né que a menina tem nas suas tranças as fitas das pessoas que já faleceram então tá aí eu fico por aqui a minha voz ainda tá não tá tão boa né mas vai ficar eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os autores já falecidos em nome do Benedito se vieram né que eu contei um pouquinho da amizade que nós tivemos uma grande pessoa um grande papo a gente ficava horas e horas conversando sem mudar de assunto né sem repetir assunto e deixou uma muita coisa boa pra gente lembrar dele nesse dia da saudade também deixar aí a saudade do Tonico do Tinoco os grandes nomes da nossa música sertaneja grandes instrumentistas que já se foram enfim a todos aqueles que já partiram e deixaram a sua obra pra que a gente hoje possa lembrar com tanto carinho o nosso coração o nosso amor a essas pessoas que deram suas vidas pra que hoje a gente esteja aqui no Youtube né com a Salaxinia Perpato contando histórias desses grandes homens e mulheres que passaram aí pela nossa música sertaneja caipira do Brasil gente eu fico por aqui semana que vem vai tá melhor tá aí tá 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 precisando de de mais um um trato aí né mas vai ficar boa tá bom eu fico por aqui deixo o meu beijo a todos um feliz final de semana que Deus abençoe e pra todos que faleceram a nossa prece a nossa saudade e a nossa alegria é saber que hoje todos eles estão na paz e na luz de Deus um beijo a todos tchau gente tchau 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 este este é o hora da saudade recanto caipira o nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz e hoje acompanhamos aí o cantinho do Tonico Tinoco com o Zeca Pérez contando um pouquinho da história da dupla coração do Brasil Tonico e Tinoco e eu vou ficando por aqui agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês prometendo voltar amanhã neste mesmo horário neste mesmo canal para mais um hora da saudade recanto caipira até lá um grande abraço a todos apresentamos recanto caipira a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato